Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde Salve, salve, rapaziada da Praia Grande Firmeza total Obrigado pela confiança por ter vindo aí Os caras chegaram de manhã A Suzuki ficou pronta, não é pastelaria, mas não é dar um jeito, né, Zé? Seu cabelo tá horrível Não, sai fora Puta que pariu, mano Essa daqui é uma Suzuki GSX 750 2018 Ela não tem a válvula, graças a Deus, né? Então, temos o gabarito dela já pra venda Por favor Tinha que ter colocado a foto no site Mas com esse acabamento, o cara vai querer, entendeu? É Então é isso aí, vamos ter a venda no site pra vender Vai ter uma foto ilustrativa lá, beleza? Ficou do caralho Sem apertar em nada na moto Respeitando aí todos os Os limites de carenagem De filtro de óleo Bem legal, som da lâmina Fogo Caralho, ficou alto, hein? Cê é louco, negão Agora cê vai ter que aturar o cara, aí pronto Cê vai ter que aturar o cara Tá bom, tá ótimo Ele tem uma CB605 atrás É que nós fazemos igual, né? Já foi Cê que fez o dela Ah, é? Eu que fiz o seu? O senhor tem um abafador, né? Não, então, tirou É, mas é isso aí Então é isso aí, obrigado pela confiança Estamos aqui em Dayatuba Colou a gente faz E faz um videozinho Certo, meu brother? Manda um salve pra rapaziada lá Zero 13 Serviço de qualidade Valeu, valeu, obrigado Estamos juntos Caique, abraço Caique do grau? Aê, caique do grau É isso aí, moleque Gente boa pra cacete Beleza E qual é essa Letícia da XJ? O pai dela? Rock? Rock é brabo, é? Rock é brabo, vai É, cara Mexe não Chamar o cara de sogro Tá fodido, mano Aí arrumou pra cabeça, mano É isso aí Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo escape Falou, rapaziada Boa viagem de volta aí pra casa Beleza? É nóis